Vai, faz pose Faz pose? Pose? Mas que jeito mais? Não sei Agora troca, agora troca Passa pra lá, tia Marlene Passa pra lá, tia Marlene Ah, de idade Então é você lá atrás Vai Bel, beija sua mãe aí, Bel Perninhas levantadinhas assim Não, Bel não Vai, todo mundo Assim, ó Manda Manda beijinho Vai, mãe A outra A outra Pra frente, mãe Pra lá Pra frente, a perna Vai Vai, aê Não Tô não, agora pro outro lado Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai Tia, é por idade, não é por sabão Vai, tia Cid Só tá virgula errada Tia Cid Só tá dando gordo Olha o menininho Não, é sério Não, é sério Depois da tia Cid Tia Cid Vamos fazer certo Depois da tia Cid Depois da tia Cid Tia Cid Tia Cid Tia Cid Pronto, parei de filmar Tia Cid Tia Cid Tia Cid